E aí galera do YouTube só de boa com vocês novamente aqui com o Xiaomi Redmi Note 7 no Free Fire galera rodando no Ultra com sombra vocês vão ver umas travada galera lá em Brasília olha e também ele está perdendo até para entrar aqui ó na sala de espera o Redmi 7 lá atrás que é bem mais fraco do que ele ganhou dele o pessoal também né na hora de ir para o avião também vamos ver quer ver galera esse não é o celular pessoal felizmente o jogo está mal otimizado para o processador do Redmi Note 7 com certeza nas próximas atualizações vão corrigir esse problema e pessoal depois na segunda parte do vídeo já a sombra já vai estar desativado e o jogo vai estar rodando bem melhor pessoal beleza espero que goste do vídeo agora irei mandar aquele salvo para geral beleza eu quero mandar aquele salve para o Patrick para o Luiz mano tu é muito humilde deixa os canais dos canais descrição é foda o sucesso do mundo para você é nóis Luiz valeu pela ajuda aí pela força LF Games olha aqui um vídeo na moral manda salve por favor faz um MP de PUBG gravando a tela com FPS alto beleza LF Games estarei trazendo nos próximos vídeos beleza só guarda aí João Pedro Free Fire manda salve João Pedro um salve para o free power sumiu em cacaca lembra de me lembro sem free power você é do começo do canal aí calãozinho salve mano é nóis calãozinho um salve para Silvani Santana é nóis Silvani um salve e acabou isso agora galera agora estarem divulgando alguns canais aí o link deles vai estar na descrição do e aí eu quero divulgar o canal do canal do canal do canal do xerife o canal do abimael game play o canal do arm 10.000 braia gamer br inscreva-se no meu canal é nóis e o ff galera o canal dele não está na descrição hein inventa tudo olha aí galera o cara aí ó jogando fé e também que eu gosto de Gabriel galera e mandou mensageiro eu quero ganhar dinheiro para comprar remédio para o meu pai o remédio do meu pai quando eu divulgo meu canal eu jogo já tá um minuto galera eu te gosto de Gabriel lá pessoal ele vai estar na descrição só se você gostar do de alguns de algum desses canais aí vocês se inscrevam lá dá uma visitada lá ver qual você achar melhor e se inscreva lá beleza comenta lá que vim para o pé e é nóis beleza 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 espero que tenham gostado do vídeo galera espero que tenham gostado do vídeo galera não se esqueça de deixar o celular e se inscrever no canal se inscreva lá por aí e 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 aí